Jogador hoje tentando voltar. Agora mesmo o cara queria me dar um valor, um dinheiro, cara, que não existe pra eu jogar aqui em Taubaté. Sério? É, eu te dou tanto em dinheiro pra você jogar um jogo, que é pelo campeonato, amador. Aí eu disse, como é a história? Ele aí, eu disse, rapaz, se for um jogo festa, brincando e tudo pra tomar danão, onde eu vou agora pra jogar um jogo valendo, tô fora, porque é um jogo valendo, eles dão a vida. Entendeu? É um jogo de contato, é um jogo que... E você não tem mais essa responsabilidade. Não tenho mais. Você já fez o que eu tinha que fazer. É, não tem mais. Aí ele ligou, disse, briguei, ele, uma porra, você é um cara desbrigado. Agora se quiser que eu vá assistir na arquibancada com isopor, você bota o isopor. Eu tô lá. Eu tô mal danão, não vou. Uma cosqueninha, né, padrão? Vai jogar, não dá mais. Cara, que...